O presidente Lula assina hoje a medida provisória que traz de volta o programa Bolsa Família. E quem tem os detalhes pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Olá, Natália. Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, a assinatura acontece aqui no Palácio do Planalto daqui a pouco às 11 horas da manhã. Inclusive, o presidente Lula comentou sobre esse assunto, né, agora de manhã nas redes sociais, né, dizendo que o Bolsa Família é o programa mais bem-sucedido, né, da história do país no combate à fome e à miséria, né. E as famílias beneficiadas, Natália, né, vão receber um valor mínimo mensal de 600 reais, né. Além disso, em atenção à primeira infância, haverá um adicional de 150 reais, né, para cada criança de até 6 anos de idade. E ainda um outro adicional, né, que prevê mais 50 reais para cada integrante da família, né, que tem idade entre 7 e 18 anos incompletos e também para as gestantes, né. O programa se relaciona com outras políticas públicas nas áreas de saúde e educação e, por isso, com isso, voltam algumas exigências, como, por exemplo, a obrigatoriedade de apresentar a frequência escolar, né, dos adolescentes e crianças integrantes da família beneficiada e também o cartão de vacinação atualizado, né. O governo também trabalha no aprimoramento do cadastro do programa. Veja mais detalhes sobre isso na reportagem. Geni tem 25 anos e perdeu o emprego na pandemia. O socorro para alimentar os três filhos veio do Bolsa Família, que ela passou a receber em 2022. Compre o leite deles, as comidas, e o que sobra a gente compra alguma roupa, né, que está faltando para a escola. Para que o benefício chegue a famílias vulneráveis em estado de extrema pobreza, o governo federal está investindo 2,4 bilhões de reais para atualizar o cadastro único, que é a porta de entrada para o Bolsa Família. A ideia é incluir quem cumpre os critérios e está fora, e ao mesmo tempo excluir cerca de um milhão e meio de pessoas que recebem o benefício irregularmente. São pessoas que têm uma renda muito elevada, muitas delas com renda de oito salários mínimos, até nove salários mínimos. São pessoas que não preenchem o requisito do Bolsa Família. Do outro lado, também por determinação do presidente, nós teremos o benefício chegando para pessoas que têm o direito. Outra etapa da modernização do programa Bolsa Família será a busca ativa. Técnicos dos municípios vão até as pessoas em vulnerabilidade social. Para isso, o governo federal, com apoio de estados e municípios, vai capacitar mais de 12 mil agentes para atendimento do cadastro único na rede de assistência social de todo o país. O objetivo é encontrar cerca de 700 mil brasileiros que realmente precisam e estão fora do programa. A demanda cresceu bastante. Muitas famílias precisam realizar o cadastro único, atualizar o cadastro único para que elas consigam entrar na fila para ser contemplada com o auxílio.